Olha só, me chamaram para conhecer essa nova moto, vocês conhecem? Já ouviram falar? Gente, só de olhar ela é muito bonitinha, né? Me chamaram não só para olhar, me chamaram para testar também, né? Treinar também. Vamos lá, esse é o Daniel. Prazer, Daniel. Daniel vai apresentar a moto para a gente. Ela anda na rua também? Não, ela vem... é mais para o pessoal que faz trilha. Enduro? Trilha também? Tá. Tem farol, tem... Tem farol e lanterna. Tem um painel digital aqui. Olha que painelzinho bonitinho. Marca a rotação, a bateria. Excelente, branco no preto, que dá para ver bem. Ela corta lá nos nove e meio? Corta. Tem um odômetro total e parcial. Ele indica a marcha que está, não só neutro, né? Gente, que bonitinho. Ele está em primeira, ele vai mostrando. Muito bonitinho. Bom, vamos lá. Isso, apresenta ela para a gente. O diferencial dela, né? Primeiro, apresenta o que ela é, chassi, motor, onde que é fabricada. Ela é uma moto 250 cilindradas, refrigerada a ar. O motor? Ela é o motor da Lonsim. A gente... A gente desenvolveu... A gente juntou as peças, na verdade. Escapamento, saída bem direta. Esse escapamento a gente desenvolveu aqui, da marca Viola. Mas eu te interrompi, a gente juntou as peças, pode falar. Essa moto, ela não existe em lugar nenhum, só aqui. Porque a gente pegou um quadro que existe, juntou um motor que existe. Qual é o quadro? Vocês pegaram o quadro de onde? É o quadro de uma fábrica lá da China, especializada. Ela só faz quadro, a Lonsim só faz o motor. Isso é número um? É, versão um. Essa é a versão? É, modelo um. Modelo um. Tá. Ela vem com... Vou falar dos acessórios um pouco. Ela vem com guidão já de alumínio, fat bar. Com protetor de espuma, mesa. Olha, a mesa linda. Gente, que legal. Tá linda, hein? Anodizada, né? Tá. Com esse suporte do guidão mais alto. Suspensão, você pode ver aqui que ela tem regulagem de compressão e retorno. Maravilha. Tem 270 milímetros de curso. Tá, e o óleo? Qual é que vem? Eu não sei a especificação do óleo. Freio a disco nas duas, sendo que é um freio a disco maior do que o convencional. Esse tem 260 milímetros, o de trás 240. Pinças. O freio vem com o nome dela mesmo? De 15? São marcas que não são conhecidas aqui no Brasil, mas que são... Ela tá bem montadinha. Vamos ver lá o freio e trazer. O cubo já vem pintado também. Tudo de alumínio. Muito bonitinho. Roda de alumínio. O raio 4 milímetros. Tá. A roda também é chinesa? É. Tá. E... Coroa, relação, pinhão, qual é? Ela vai vir com 12,48. 12,48. E que pneu? Já vem com algum pneu? Já vem também. Esse pneu é muito bom. Você pode ver, a gente já testou muitas vezes, né? Num solto ao gomo. Aqui a gente tem muito problema em rachar esses gomos laterais. Ele é chinês também? Ele é chinês. Ele é mais pra velocidade, mais pra enduro, pra trilha, mais pra motocross? Ele aguenta mais o quê? Ela vem configurada pra trilha e enduro, né? Tá. Pro velocross e motocross, precisa, o pessoal, né? Tira o farol, tira o painel, tira a lanterna, tira o pezinho. Já vem com protetor de mão? Não vem. A gente colocou. A gente colocou porque assim... Ah, mas vale a pena. Já vim, já deixava vocês colocarem e já pegaram. É que o pessoal que faz trilha, às vezes prefere um que é... É verdade, é verdade. Porque bate muito em árvore. Tá ligado o farol, hein? Só virar a chave. Ele tem duas posições, uma lanterna e outra farol. Olha, LED. Ele ilumina muito. É LED, né? É LED. E a suspensão traseira também tem regulagem de compressão e retorno. Compressão e retorno? Jura? Cadê a regulagem? Por aqui você vê a garrafinha, ó. Fora a mola. Fora a mola aqui. Que maravilha, hein? Gosto bem. Na garrafinha aqui... Pode pegar, pode mostrar. Na garrafinha aqui, ó. Isso, beleza. Parafusinha da regulagem. E desse outro lado, ali é a compressão, né? E aqui embaixo, a gente tem o parafuso do retorno. Maravilha. Dá pra ver bem. Mola branca, sabe? Tem noção? 250 libras, que é padrão. 250 libras, beleza. E o motor? O tanque de plástico, ele tem... Capacidade? Para oito litros. Oito litros. Que é um pouco maior também do que o convencional. O banco já vem com essa... Vem? Um clipe bom, hein? Ele tem um clipe muito bom. Clipe bom. E ele é mais flat também, ele não tem aquela cava embaixo aqui para depois subir. Ele é mais flat. E os manetes, ele é retrátil, né? Tanto para cima, como para frente. E com regulagem, né? Tem regulagens aqui. Tem duas regulagens. A embreagem é a mesma coisa, né? Isso aqui é o óleo? É o acelerador. É o... O cabo? É, ele enrola aqui nesse... Deixa eu ver. Nessa roda. Ah, é o cabinho. O cabo passa por aqui, ó. Ó. O óleo está aqui. O motor com essa configuração, a gente já vai entregar ele com esse escapamento da Viola. E a gente trocou o comando. Viola Racing. Isso. É direitão, tá? É diretaço. Essa peça não vem, que a gente... Essa é como é uma moto de teste. Ele fez para a gente colocar a sonda lâmida. A sonda lâmida e regular ela. Ok. Mas o normal não vem. Normalmente, moto de trilha não vem com sonda lâmida. Não. As carburadas, não. As injetadas, algumas vêm, outras não. A maioria, não. Potência, torque. Com essa configuração ficou 26,5 cavalos e 25 de torque. 25? 2,5. Depende da unidade que você usa. Tá, é, ou Newton, metro, ou quilograma, ou quilograma. 25,5. É, ou 2,5. 25,5. Como eu geralmente falo em quilograma ou força metro, é 25. Não. 2,5. 2,5. Tá certo. É, a que giro, mais ou menos? Eu vi que corta 9,5, deve ser lá para os 8, a potência. A potência, sim, lá pelo, a potência máxima chega a 8 mil RPM, o torque máximo entre 5, 5,5. É que a potência, a do torque, ela se mantém desde os 5 até os 7,5, 8, aí que começa a cair. Muito bom, muito bom, então anda o tempo inteiro ali pelos 8, quase, né? Muito bom. Quer dizer que eu vou testá-la? Vai. Uau. Nós temos essa aqui, que é a versão do jeito que vamos entregar, e aquela ali que a gente tirou, a gente tirou aquelas peças. O escapamento é outro? É o escapamento que vem nela. Tá. Que a gente vai trocar em todas, né? Ok. Aqui a gente tirou a lanterna, tirou o farol, colocou o number plate, tirou o painel digital. Ah, tirou o painel também. É. Tá. E qual é a ideia de... isso está sendo fabricado onde? Ela é pré-montada na China. Tá. Eles mandam para cá, a gente termina de montar, faz ajustes, faz testes e põe a venda. E o nome Kinger? É a marca brasileira, a marca nossa, né? E... 100% brasileira, nossa, o pessoal fica na dúvida se a moto é importada ou nacional. É uma polêmica, assim. Ela é importada porque é feita afora, mas ela é nacional porque ela é só existe... É, nacionalizada. É, nacionalizada que o pessoal fala. E ela não existe nem na China, né? Onde ela é feita. Ela não existe, assim. Ela pode ter uma pé, uma moto... É, não, pode falar que é nacionalizada, que é, é o que falam por aí. Inclusive as fábricas grandes fazem isso também. Eles trazem a maior parte dos componentes que são importados e aí montam, né? O que mais que faltou a gente falar? Onde encontra, né? A gente tá vendendo por enquanto só pelo Instagram, WhatsApp, pelo nosso site, só online, né? Mas futuramente a gente vai abrir pras revendas. Já estamos com um pré-cadastro e já tá quase terminando as quantidades de motos que a gente trouxe nesse primeiro lote. Qual foi? Quanto foi o primeiro lote? A gente trouxe 108 motos. Bom, hein? Segura uma pra mim! Pode deixar. E agora no segundo lote a gente vai trazer já mais quantidade. Pedaleira? É uma pedaleira mais larga. É uma pedaleira mais larga, tanto aqui como a Kim, que muita gente reclama, mas emocionais, né? Aham. Ela tem o... Não dá o problema em alumínio. Alumínio, retrato aqui. Aí, peça de reposição, o pessoal caiu, quebrou. A gente tem tudo, manda pra todo o Brasil. A gente tem todas as peças, um estoque bem grande. O KR é de quê? King & Racing. King & Racing. E a corrente, qual é a marca que vem? É uma corrente... Que vem de lá também. Vem de lá também. Tá. Mas é uma corrente de tamanho universal. Você pode usar qualquer uma. Amburador Nib Racing, 34 milímetros. Maravilha! Sete ou oito litros, você falou? Oito litros. Oito litros, né? Você pode reparar também. Aí, pra você que gosta de novidade... Dá um close aqui, ó. Pra mostrar pro pessoal. Apesar de que essa já é uma moto de teste, já tá meio ralada. Mas olha a perfeição dos encaixes do plástico, né? Tudo alinhadinho. É, bem juntinho. Parece uma coisa só. Bem alinhado mesmo, é verdade. Deixa eu olhar aqui também. Tá vendo? Achei até que fosse do adesivo. É, bem certinho assim. Maravilha, Daniel. Então vamos botar a bichinha pra rodar, né? Vamos. Vamos testar agora. Experimentar, Kinger? Isso. Kinger Racing. Vamos lá, botar equipamento. Vamos. Pista nova também. Pista nova, moto nova. Vamos lá. Pista nova, moto nova, moto nova. Eu vi que ela tá com o farol alto. Onde eu coloco o farol alto e o farol baixo? Essas duas posições da chave, a primeira liga, não liga o farol. A última que liga o farol. Olha, legal. Tá, não conhecia. A altura do banco, 93 centímetros. 93 centímetros. Com certeza? Não parece. A hora que você sente, ela trabalha. Essa situação é bem longa, é verdade. 93. É, ela parada assim, é 93. Então na primeira, ela não liga o farol. Isso. E não precisa de embreagem pra ligar. Não. Não. E não. Não. Bem levinho, viu? Ah, vamos lá, dei 5 voltinhas, tipo, adaptando não só a moto, ainda nem estou usando direito o freio traseiro Até entender, porque eu devia ter feito como eu sempre faço Eu sempre faço os exercícios antes, 8, 0, velocidade, freia, para conhecer a moto antes de entrar na pista, né? E hoje eu não fiz isso, fui direto para a pista por causa de vocês aí, para eu mostrar a moto para vocês Então vamos lá, Daniel, chega aqui Ah, vamos lá O que você achou? Nossa, ela é... Primeiras impressões, né? Bom, o motor é super gostoso, ele acelera, viu a leveza do acelerador? Ele acelera gostoso, o Ronco está delicioso com esse capamento Eu não vi com o original, mas vai sair já desse capamento É muito diferente, é Ah, tem opção? Não, só esse que está aqui, né? Beleza Ela é muito leve, gente, de ciclista é fantástica Quanto tipo colocou de livros nos pneus? Coloquei 14 na frente e atrás É, mais ou menos o que eu usava Muito leve, gente, de ciclística maravilhosa, Ronco do motor maravilhoso Ah, faltou falar a altura do banco, a gente falou antes de subir, né? 93 93 centímetros 93, mas para mim? Vocês se perguntam muito, né? A minha medida Era 1,70 A última vez que eu fui no México, a mulher me pediu, eu falei que ela estava errada E ficou discutindo comigo Então vamos lá, gente Altura ou mínima do solo? 35 centímetros 35 centímetros Até que eu parei ali no bolo de terra, ela saiu fácil, então o pessoal que faz trilha, Enduro, ela aguenta Enduro? Aguenta Tem painel digital, não sei É, aliás, é para isso que veio o painel, o farol, né? Sim Ah, o que mais? Ah, ela veio com um lugar para você... Com porta ferramentas É, com porta ferramentas Eu nem sei onde está o descanso dela, cadê o descanso? Ah, eu te ajudo Ali o porta ferramentas, ele trava só que encaixa Deixa eu olhar para o nome ali também Eu falo que quando a gente faz esses testes de final de ano Mais de cinquenta motos em um dia, claro que não dá tempo, então geralmente eu ando mais que eu andei Sabe o que é mais difícil? Você sai de uma escuta, senta numa Harley, senta numa super esportiva, sabe o que é mais difícil? Adaptação Achar onde está o descanso, o tal do pezinho, eu nunca acho Você tem que parar e olhar, aí é ruim, fica feio você parar e olhar O certo, na verdade, é olhar antes de você subir na moto, quer dizer, você senta e sente, onde é que ele está Cadê o suporte? Ah, está aqui a caixinha Tá, tá Abre por aqui Toma uma travinha Beleza Tocinho Beleza Preço? Vinte e dois mil a vista Ou doze mil de entrada e mais doze parcelas de mil no cartão Olha, vinte e dois redondo Redondo Parabéns Finalmente, não vou ter que eu arredondar, todo mundo, vinte e dois, novecentos e noventa Tá, mas você vai gastar mais de dez reais pra ir lá na Buscafó A gente tem uma política de não enganar a cliente Por isso que eu te dei os caras Parabéns Obrigado Ah, e onde que acham vocês? No Instagram, kinger__racing No site kinger.com.br Ó, gente, é com dois g's Então já tem o site Então já tem o site kinger.com.br Beleza E no nosso WhatsApp Doze 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 Parabéns Obrigado E vamos testar mais, amorzinho Doze 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 O que é isso?